O Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti E consiga tua graça e te dê paz Amém, amém, amém Natan, Milena, Natan, quem achou a mulher, achou uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor Para você, Milena, uma mulher sábia edifica a casa Vá em paz, que Deus abençoe vocês Natan, pode beijar sua esposa para o que tirou a foto E a bênção te derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos seus filhos E a bênção te derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E os filhos dos seus filhos E a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos E a bênção te derrame até mil gerações E a bênção te derrame até mil gerações E a bênção te derrame até mil gerações E seu riso, e teu choro, é contigo, é por ti. É contigo, é contigo, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção se derrude até mil gerações. Tua família, e teus filhos, e os teus filhos, e a bênção se derrude até mil gerações. Tua família, e teus filhos, e os teus filhos, e os teus filhos. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. 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 É contigo, é por ti É contigo, é por ti